Bom dia, Renata, o inglês é tão bom, hein? Bom dia, tomou, hein? Comigas, tomou, hein? Cheio de falar inglês, pai. Cheio de falar inglês, pai. Eu falo inglês muito bem. Eu não falo inglês. Eu falo espanhol. Muito bem. 30 pessoas tem agora. Gente, chegou. Você tá apoiando a minha perna pra doer? É pra doer? Não. É pra doer? Não. Menino, como é que você... Como que vocês quebraram esse cano? Que cano? E eu pular essa, cara? Olá! Olá! Você viu? Cuidado, mulher. Eu vou com muito pescado. Não sei fazer isso. Oi, moça. Bem peladinha. Dinha? É. Bem peladinha. Isso. Ah! Oi, Laura. Oi, linda. Oi, gatinha. Oi, ele é mais gata. Muito obrigada. Nossa, ela é gata, né? Mas é minha, sem dona. Não, calma. Não, calma. Thank you! Thank you very much. Falei certo? Falei certo. Falei certo. Gente, você acha mulher assim, né? Cã-di-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Lógico que eu tenho.... Eu sou falhata, solteira pro solteiro. Levanta um pau. Ai, que praia, nos panelagens. Oi, caniquinha. Menina da porcarina. Onde você tá? Aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tadinha. Mas eu tava falando que a gente tem um nome. Oi. Pra fim de idade. Eu já falei, é Borges. É igual tá ali em cima, meu nome aqui, do perfil. Só que com três A no final do Duda. o bigode que nem ta na reina o bigode que nem ta na reina o bigode que nem ta na reina faltou só o chapéu dos tantos homens faltou só o chapéu dos tantos homens adorei, ficou igualzinho não, amiga chupi o que tem de bom? nada o que você ta? onde você ta? ai meu Deus não não são paulo são paulo são paulo são paulo são paulo não me confunda são de honra franca sim sim parece 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 o Mano Brown quando gravou oi 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 linda oi linda é peidão é mesmo ele não ele não ele é antissocial manda um sal pra elit e de cabelo claro salve elit olha que amor ele é baixo manca manca salve oi pode até ver oi 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 um oi a oi 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 A gente vai começar com a Elimicista. Não. É essa. É. É tipo... Que transmita. Só se fosse você, Benz. Pô, a gente pode ter um pouco, muito aleatório, muito aleatório, só fala merda. Carmelho na régua, pô, gente. Parece que ele insistiu. Nossos parceiros. Carmelho na régua. Pega só a veinha. Só se bancar. Ai. Meu... Gente. Cadê o piercing? Tirou de mim? Não. Perdi. Tiraram? Sim. Ah não, o Luca. Não é possível. O que você quer fazer? Oi. Quem apareceu pra mim? Que louca. Amigo meu. A tia do cabelo branco. A tia do cabelo branco. Não. 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 Nem é foda, tá? É shiny. Paraguai. E o Caíca? É panela velha. E o Caíca? Eu faço o cidadão. Tô trampando. Entendi. Trampando TikTok. Ahn. Sim. Gosto de chocolate? Não. Adoro. O que você tá fazendo lá? É estudar, sua. Não. Olha aqui. Olha o meu professor. Vou mostrar pra vocês. Não, não, não. Você tá ficando louca? A gente é processado por Direito Autoral? Não. Fudeu mesmo. Então, venha buscar o teu garoto. Vai lá. Ai, peraí. Trava pra caralho. Oi, linda. Oi. André. Tá com a chamada nóis de lindas. Ai, quer esse lindo. O Luca cestou, né? Cabeça branca pra Patricina vamos ts, né? Tá. putzinha do mundo ali atrás. usually do mundo ali atrás que chaveau. Olha o cachoughtinho. Lusquinha. Parece que ela é leisiana. Ele é anti-seal. Ninguém te quer aqui, velho. Ninguém te quer aqui, Lucas. Meu filho, você nem estuda mais. Vem cá, parece que vai no topo. Vai.